Para alcançar a graça, eu não posso cair Chat, tamo contra Singed Quanto isso é... Ih, ursão pingas Puta merda O melhor Singed servidor, chat Ursão pingas é mono Singed, mano Vou tomar estompe aqui, galera Meu Deus Galera, FF aqui Menos humilhação Acabou aqui Que é FF Singed é usável? Esse ursão pingas, ele é mono, eu tenho medo dele Daqui a pouco vai meter o dedo em mim, mano Maria Medo Chat, me confirme aqui Foi ursão pingas que era aquele Singed Que fez a pay me comer o vivo, mano Teve um Singed que cagou na minha cara, mano Não sei se foi ele É, macetar esse Singed aqui, mano Venha Singed, venha ser macetado Can't stop, parece de anime essa musica aqui Venha feio Pode dedar no nível 1 Pra errar de você, hein Espadada A cura aqui pra te sustentar, ó Amo, amo É que isso aqui é feio Tá do que, hein, sim Tá de ghost, é Ghost Exaust Jesus Cristo Nerd tido pra caralho Você, hein Quem que usa Ghost Exaust, pelo amor de Deus Ele quer me dedar, ó Safado Não vai dedar não, dog Tá maluco Eu sei dos seus artimanhas aí Ele quer muito me dedar, chat Não posso permitir que isso aconteça Só tocando a espadada nele E vou no 15 minions Mas não tô perdendo XP, então Ah, tá ótimo Arrumar aqui de graça Can't stop me, can't stop me Uau, uau Comprar um AP aqui Como que eu não quero nada Vou fazer AP esse game aqui, hein Eu tenho um AP e um AD, mano Eu sou misericórdia Minha bota tá ali perdendo pra se vir Tem que a Jinx e o Lulu também, né Vixi Maria Se vi fidada, galera Que foi legal Sim, ele alugou um triplex na minha mente Mas o Singuid não fez nem nada aqui Ele tá parado, farmando Quer saber, chat? Eu vou... Tem que ter empoderamento gay, menino, aqui, né Vou... Eu vou estompar esse Singuid Vê, pode vir, Singuid Eu vou estompar você, dog É a besteule Pronto, me empoderei aqui Nada pra ele me parar agora Venha Toma 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 Chegar perto Vai dar uma espadaada, dog É a besteule Empoderamento aqui Tá maluco Toma 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 Eita Zorra Tomei um flash aqui do nada, hein Então é louco, zé Toma Empoderei Mano, que Nila capenga é essa, um Singuid Que isso, dog Que gameplay manca é essa Meteu o flash Mano, Nila manca aqui, mano Que que é isso Achei que ele era pro player, mano Gameplay Piff aí Renga salvou Salvou nada, velho Mas você tava Singuid aí, fi Tá maluco Comprar bota de mana aqui, ó Ruxado E pra meu Relay aqui Ô, pro Relay não Pô, negócio aqui Singuid deve ser estompado Vocês vão ver o ursão Pingas aí, mano Ursão Pingas vai comprar Relay Vai comprar bota de armadura Vai ligar ult Vai cagar no meu time inteiro, mano Aguardem Quando tiver um Singuid peidando na boca de todo mundo Vocês vão ver Ele 0-10 Zara ali na minha equipe inteira Nem dano ele toma mais Olha lá, ó Essa bota de armadura roubada aí, ó A lane mais fácil pra kill é Singuid? Qualquer lane é fácil quando você é bom Pode vir uma Riven Que que eu estompo, mano Não, brincadeira Riven não dá Tudo menos Riven eu estompo Menos Riven, menos Ione Pelo amor de Deus também Nem Aça Evita e Aça Dars também não Garen Nem pensar É... Putz Mas daí eu vou encontrar um 7 Não dá também É... Menos esse daí, né Fora esse daí Menos... Menos sangue que eu não tô dando nele Ah, também deu dada, filho Akali também não Nossa, Akali não dá pra ganhar nunca Nem Irelia, vixi Irelia também não Tem como Ganhar de Irelia é impossível É o mundo Também não dá porque ele não morre nunca Atrox Ixi Tira Atrox também Mas tirando esses Todos os top laner Ela é boa Tirando esses aí apenas Ixi, meu... Nossa, curou pouco, hein Graças a Deus Vai sim, Guedes Vai, meu filho Renga Ixi, Maria Tomou a doidada Nossa, mas a gente tem muito Tipo nessa comp aqui, né Meu Deus Tipo que esse cara recebeu Esse Renga, mano Caraca, o Renga tá full life O que aconteceu aqui? A gente jogou no Piu aqui, hein Foi minha ult A ult da Lulu Caraca E foi dif, hein Ih, caiu já Não precisa não Meu time unido Veio poder da união aqui Toma 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 Será que eu sei que a gente vai querer descer lá, mano? Se ele descer lá Eu vou levar tudo aqui, não? Ele não desce, não Eu não acho, hein, mano Tô rico O build Da base aqui, amo Ninguém acha, hein Pode entrar, Nath Tá ganhando o Singed agora Ele comprou volta de armadura Eu tô a pé, hein Ele tá comprando o que ali? Bad attack speed Que isso? Não queria me derivar aqui, mano Que isso, hein Olha a tadinha essa aqui Por que eu tô querendo aprontar aqui? Maceta os dois, eu, hein Só não fui mais pra frente Porque eu não tinha ult Então já ia chegar pipocando todo mundo logo Eu não posso ir pra cima, né? Sem visão da Nila Se bem que eu tô nível 10 agora, né? A gente pode levar logo é tudo Caiu aqui, né? Tô mó cuidada, chat O problema desse game vai ser essa bomba dessa CV aí, né, mano? Eu não consigo alcançar a CV, mano Ela cai, tá muito lá Corre, fica pulando por aí E ela tá com muito gold, né? Deixa eu ver Ixi, Maria Ela tem 7 mil de gold Tá rico Pretende jogar de vi... Gente, eu não sabia Sabia que o Viego escala com AP? Eu vi aqui, mano E o Q dele E o W escala com AP Então vou ter que tá fazendo Viego aqui AP, né? Mas deu muito bom isso aqui Boa, galera Leva aí Eu vou descer aqui Era pra Jinx e Alu descerem E eu ficava mid, né? Pra conseguir defender legal aqui Tudo, além de... Agora o top vai cair, eu acho De VHP é a meta, viu? Tem que fazer aqui Fazer Nash, Elite Bane Aqui eu fui, tá legal? Cara, a parte boa, chat É que eu acho que esse Singed Ele não fica side contra mim Eu acho que eu só mato ele Se ele ficar side contra mim, não Tipo, não existe um mundo Que eu morro pra ele Só apanha e fio pra sempre Então eu acho que eu posso Só ficar side contra ele aqui Infinito E se vier a Nila Eu posso lutar Quando a Nila der o negócio Ficar lá e morrer de base Que de repente, puf Será? Estratégia Tô aqui, hein? Pra não morrer aí, dog Pior que Bria AP existe no LawPC Se não me engano Dá pra fazer AP pra ela Eita Ah, o Singed não dedou ele por quê? Achei que fosse dedar Nem dedou não CVM me dá medo, viu? Corre dela aí Essa filhada Nossa, humilhada Exaute MVP aqui, hein? O base Comprar meu item ali Pegar o WaveBot E nem tem Wave mais Morreu E a Fendas pode entrar Obrigado, amiga Chat, tô filhada, hein, mano? Tem 8.600 de gold A CV tem 8.600 de gold Espatama aqui, hein? Que empatou legal, hein? Só que, né? Pior que eu lutei mal Na última fight, né? Eu lutei o Hang Nem precisava botar ele Será que eu posso ficar side, mano? Não, porque Eu vou só morrer E não vai dar em nada, né? Mas eu queria ficar side aqui Porque eu acho que eu só mato CVM é mais de um e matar Será que pode vir todo mundo ali Por cima Cercar Morrer igual um bot? Ah, não sei Acho que eu queria ir pra luta, né? Embora se eu ficar side Ninguém me para Pra ajudar minha equipe Rolada Cara, o jungle morreu, né? Acho que eu posso seguir aqui, hein? Olha o dragão lá, equipe Ah, o meu jungle morreu Ah, mas aí Vamos pegar o dragão Ah, não é possível isso, não Mano, o jungle inimigo Vê o top Se matou pra mim E vai ser dragão deles Que palhaçada é essa, equipe? Vai Não é possível isso Mano, que palhaçada, hein? Mano, o jungle inimigo deles Vê o top Gastou flash Se matou pra mim E aí Meu jungle morreu E foi deles a luta? Não, mas aí não existe isso Não, mas aí Aí não dá, né, equipe? Aí não deu Admissível isso aqui Falta quanto pro rabadão? Ih, peguei rabadão Tô fidado Eu mandei essa espada capenga aqui Chate, tô fidado Meu Deus, rabadão Nasho, cria fendas Agora eu vou expletar top, né? Visto que O objetivo é o baron lá Tentar levar aquele nibe ali, hein, mano Agora, o meu medo é eles Estarçarem baron, né? Porque, tipo, meio que 100 mil Eles não são meio que nada, né? Eu não sei Kimi Já sabem o que fazer Se eles forem vir aqui em mim, né? É meus fios Ó, eu queria aquele minion ali Opa, mataram? Boa time Tem um red aqui, né? Ah Vamos mid ali Acho que a gente ganha Vamos, equipe Tô aqui Matei Maluco, ué Oxe, ficou louco, foi Ele flechou em mim, foi Que desrespeito, hein? Ah, vão baron, vai Tá tempo de ir lá, eu acho Tô fidado, amigos Vamos para a vitória Pegar baron aqui Gente, tô rico, hein? Milionário aqui Meu Deus Ih Corri Ih, você mata aí, fio? Mata Nossa, que time bom meu, hein, mano? Boa, equipe Vamos, equipe Mano, tô rico, né? Mano, o jogo me recomendou No time de suporte É com a mão É porque é minha build padrão, né? Eu coloco sup Nem jogo de que eu topo mais, mano Falta o fio, né? Parmaia de algo deles inteiro aqui Ficar forte Ficou base, tchau Nem sei o que eu vou comprar aqui, mano Vou comprar aqui Lich Bane Zonias E ir pra coroa Não vou fazer a build de canhão, não Poderia, mas é porque lá tem Blitz, né? Blitz, eu tenho medo de Blitz Me puxou, eu morri Chate, tenho que pegar nível 15, né? Cadê esse nível 15 que não vem nunca? Ah, vê se não se matem aí, hein? Ótimo Vixe, nível 15 veio Meu Deus Brilhamos Ninguém não pode fazer nada contra mim, tadinho GG, amo Isso é um Blitz vivo, mano Gore Gente, carreguei isso aqui, né? Meio que Top Gap aqui Ai, carreguei, amo Chate Pouco se fala Sobre isso aqui Foi Top Gap, hein? Leandre não é bom? Dog, se você tá de Kale Nível 15 E você dá 2 hits E um cara Ele morre já Pra que Leandre, me diga? O cara não vai queimar Vai tomar IK? Ah, e o Top Gap Ah, esse Renga comprado ganhando MVP Que agora é esse aqui Olha só esse aqui Essa bomba iônica aí ganhando MVP Ele ficou 618 Eu fiquei 608 O meu KDA é o dele Só que o meu é melhor E ele... Essa bomba ganha MVP E eu não Eu tenho mais gold Tenho mais nível Tenho menos morte Esse cocô aí ganhando MVP Não existe Tem mais dan... Ai, não, gente Isso aqui não existe Pelo amor de Deus Isso aqui é comprado Ah, que nojo Essa bomba roubando meu MVP Gente, isso aqui foi meu Foi meu esse MVP aqui Isso aqui foi comprado Eu tenho mais